Bom dia pessoal, bom dia pra vocês aí, tamo aqui, tamo aqui fazer aqui ajeitando o abacaxi dos fênixs Dia de hoje, hoje é o dia que nós viemos aqui pra ajeitar o abacaxi aqui dos fênixs Olha o abacaxi que ele tava bagunçado, ele tava desse jeito, ó Ele tava bagunçado e agora ele vai arrumar, tamo aqui ajeitando aqui o abacaxi dele Aqui ó, aqui nós estamos com o caminhão muque, aqui ó, caminhão muque Com a haste longa lá em cima, montando aqui o abacaxi aqui Vou mudar aqui o ângulo Tem um rapaz lá em cima com motosserrinha, ajeitando lá com a serra, ajeitando lá o abacaxi É isso aqui pessoal, ó o serviço aqui Aqui é um fênix canariense Lá o fênix canariense lá, lá o fênix E tem um rapaz lá em cima ajeitando o abacaxi pra ficar bonitinho Deixa eu mudar aqui o ângulo pra aparecer Esse fênix que ele tá trabalhando nele agora, ó Ele tava igual aquele lá, ó Ele tava igual a esse que eu vou mostrar aqui agora Ele tava igual a esse assim, ó Tô dando uma limpeza Ajeitando pra deixar desse jeito Vai ficar com o abacaxi bonitinho, arredondadinho Curvado, embaulado Bonitinho É esse aí É um dos trabalhos que nós faz aqui O nosso trabalho aqui é esse Tirando aqui, ó O caminhão aqui Falou aí pessoal Bom dia pra você Pra vocês aí Quando tiver outro paciente aí eu mostro os outros Se tiver paciente em outros O momento é esse aqui